Aê, menino! Chama no piseiro, chama, chama no piseiro! Vai, vai, vai! Eu tô estregado! CECO CEDESO MORAL DA BAÍA Eu fui tocar um forró da casa de Dona Maria Eu tava até amanhecendo o dia e ninguém queria parar Era um chamegui, era tanto rebolado Um forrózinho bem arrochado, ninguém queria parar Era um chamegui, era tanto rebolado Um forrózinho bem arrochado, ninguém queria parar Mas até hoje eu lembro com alegria Era o que o povo dizia, não deixe o forró parar O safoneiro puxa esse solinho danado Um forrózinho bem arrochado, ninguém vai poder parar O baianinho puxa esse solinho danado Um forrózinho bem arrochado, só você sabe tocar Alô meu amigo Tiago, essa é pra você meu pai Vai, vai, vai! Eu fui tocar um forró da casa de Dona Maria Eu tava até amanhecendo o dia e ninguém queria parar Era um chamegui, era tanto rebolado Um forrózinho bem arrochado, ninguém queria parar Era um chamegui, era tanto rebolado Um forrózinho bem arrochado, ninguém queria parar Mas até hoje eu lembro com alegria Era o que o povo dizia, não deixe o forró parar O safoneiro puxa esse solinho danado Um forrózinho bem arrochado, ninguém vai poder parar O baianinho puxa esse solinho danado Um forrózinho bem arrochado, só você sabe tocar Chama no piseiro, chama a cama no piseiro Chama no piseiro, chama a cama no piseiro Quando chega segunda-feira é dia de eu retornar O trabalho me chama, eu tenho fazenda pra cuidar Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chega o fim de semana, eu volto é pra lascar Whisky, Red Bull e uma caixa de roadbar A mulher é da liga, querendo diversão Eu já coloquei os cavalos no caminhão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Quando chega segunda-feira é dia de eu retornar O trabalho me chama, eu tenho fazenda pra cuidar Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chega o fim de semana, eu volto é pra lascar Whisky, Red Bull e uma caixa de roadbar A mulher é da liga, querendo diversão Eu já coloquei os cavalos no caminhão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Não pense que a vida de vaqueiro é mole, não Posso ser empregado, mas eu curto de patrão Quando chega o fim de semana, eu volto é pra lascar Whisky, Red Bull e uma caixa de roadbar A mulher é da liga, querendo diversão Eu já coloquei os cavalos no caminhão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Em gato, na raio, louco, rebota o paredão Pois jogou é comer água e bota muito boi no chão Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Aô menino, esse é o sucesso do amigo O gino dos teclados Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Centro civis do Moral da Bahia A cabeça e o coração São duas peças fundamentais para o ser humano Quando um vai pro lado e o outro é um desengano Eu já fiquei com a minha cabeça e o meu coração Indo pra outro lado Por causa de uma paixão e uma ilusão E um caminho errado Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Vai, 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 o meu coração A cabeça e o coração São duas peças fundamentais para o ser humano Quando um vai pro lado e o outro é um desengano Eu já fiquei com a minha cabeça e o meu coração Eu já fiquei com a minha cabeça e o meu coração Indo pra outro lado Por causa de uma paixão e uma ilusão E um caminho errado Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Vai, 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 o meu coração Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e o meu coração Anda lado a lado Porque a mulher que eu amo, ela não me engana Estou apaixonado Volta aacer A gente tem que ganhar Estou apaixonado A gente tem que ganhar Depois de minha cabeça e no meu coração Eu não me engana Entre a vida Não me engana Exizione Met�� Complicada demais Sua beleza é capaz de fazer eu me enlouquecer Você é o jeito inocente De menina carente Não se engane em ver Sendo que ela é capaz Com seu charme ela faz Você achar que vai ser Tem algo sério com ela Mas na verdade que Ela só quer curtir com você Já tentei até esquecer De pensar até eu lhe ver Mas eu vivo pensando nela Deu noite até mal dormida Rui ficar com essa bandida O pior me ver sem ela Já tentei até esquecer De pensar até eu lhe ver Mas eu vivo pensando nela Deu noite até mal dormida Rui ficar com essa bandida O pior viver sem ela Complicada demais Sua beleza é capaz de fazer eu me enlouquecer Com seu jeito inocente Com seu jeito inocente De menina carente De pensar até eu lhe ver Mas eu vivo pensando nela Deu noite até mal dormida Rui ficar com essa bandida Seu jeito inocente Seu jeito inocente De menina carente Não se engane em ver Sendo que ela é capaz Com seu charme ela faz Você achar que vai ser Tem algo sério com ela Mas na verdade que Ela só quer curtir com você Já tentei até esquecer De pensar até eu lhe ver Mas eu vivo pensando nela Deu noite até mal dormida Rui ficar com essa bandida O pior viver sem ela Já tentei até esquecer De pensar até eu lhe ver Mas eu vivo pensando nela Deu noite até mal dormida Rui ficar com essa bandida O pior viver sem ela Ua plota no deserto Eu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos plantos Ela sai da minha vida Vai, 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 vai Esse é o sucesso do amigo Chino do Seclar Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Nosso amor tava cansado Tem que ter uma saída Essa tal separação Oh, bicha doída Pelo jeito que tô vendo Não tem outra solução Toda vez que a gente briga Fala na separação E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já sei o certo E longe do meu amor Hoje eu sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Eu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos plantos Ela sai da minha vida Ela sai da minha vida Vai, 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 vai Essa tal separação Ô bicha doída Pelo jeito que tô vendo Não tem outra solução Toda vez que a gente briga Fala na separação E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já tenho certo E longe do meu amor Hoje eu sei quem eu sou Uma planta num deserto Uma planta num deserto Eu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos planos Ela sai da minha vida Uma planta num deserto Meu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos planos Ela sai da minha vida Vai, 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 eu de um, dois, teclado Uma planta num deserto Eu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos planos Eu aqui chorando aos planos Ela sai da minha vida Uma planta num deserto Eu sonho de ser florida Eu aqui chorando aos planos Eu aqui chorando aos planos Ela sai da minha vida Eu aqui chorando aos planos Eu aqui chorando aos planos Ela sai da minha vida Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Hoje vai ter funeragem com som do meu paredão Vou engatar meu rebote para aquele rolezão Hoje vai ter funeragem com som do meu paredão Vou engatar meu rebote para aquele rolezão Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida desde que eu levo de gada Ainda convidei o Zé para ser meu churrasqueiro Hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse, é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse, é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro Vai, 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 eu tô em seguida Hoje vai ter fuleiragem com som do meu paredão Vou engatar meu rebote para aquele rolezão Hoje vai ter fuleiragem com som do meu paredão Vou engatar meu rebote para aquele rolezão Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida deste que eu levo de gada Ainda convidei o Zé para ser meu churrasqueiro Hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro Vai, 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 eu sou estregado Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida deste que eu levo de cada Mandei um zap pro Júnior, convida a mulherada E a bebida deste que eu levo de cada Ainda convidei o Zé para ser meu churrasqueiro Hoje é dia de forró, hoje é dia de piseiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro É só no piseiro, é só no piseiro Com muita mulher bonita dançando o som do vaqueiro Eu disse é só no piseiro, é, é só no piseiro Forró, arrocha e vaquejada quem conquista o mundo inteiro Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Eu fiz faculdade e me tornei engenheiro Saí do interior, rodei o mundo inteiro Ganhei muito dinheiro e me tornei doutor Mas nada desse tipo me adiantou Sou neto de vaqueiro e venho de geração Mas o meu pai foi boiadeiro, o melhor do sertão Sou neto de vaqueiro e venho de geração Mas o meu pai foi boiadeiro, o melhor do sertão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a vida de ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Eu fiz faculdade e me tornei engenheiro Saí do interior, rodei o mundo inteiro Ganhei muito dinheiro e me tornei doutor Mas nada desse tipo me adiantou Sou neto de vaqueiro e venho de geração Mas o meu pai foi boiadeiro, o melhor do sertão Sou neto de vaqueiro e venho de geração Mas o meu pai foi boiadeiro, o melhor do sertão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a vida de ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, sou, eu sou vaqueiro, sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Vai, 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 vai Porque eu sou vaqueiro, eu sou, eu sou vaqueiro, eu sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha diversão Mas a vida de ser vaqueiro é minha grande paixão Porque eu sou vaqueiro, eu sou, eu sou vaqueiro, eu sou O meu DNA é do interior Cavalo é minha alegria, minha grande paixão Mas eu não troco meu cavalo nem por um milhão Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque eu sou caipira E em mim você não pira Aô menina, é mais um sucesso do meu amigo Giro dos teclados Na voz do baiano dos teclados Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque eu sou caipira E em mim você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que estou fora da moda Porque eu sou caipirão Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Fletói só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Aô, sucessão maravilhoso Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Vai, 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 vai Eu sou um sucesso do meu amigo Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque eu sou caipira E em mim você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que estou fora da moda Porque eu sou caipirão Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Vai, 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 vai Eu te levo pro altar Só que eu estou aqui Pra te esperar Pra te esperar Louco pra te amar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Secocedês, o moral da Bahia Vai, 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 vai Eu te levo pro altar Eu nasci e me criei Na catinga e no cerrado Vendo o cavalo caindo E vou enfrentando o cavalo Vaqueiro de hoje Não tenho o que reclamar É pistear e a molhada Pra o boi não machucar Mas quando chega na disputa O campeão Pra encarar todo o grande Aí é complicação Tô preparado pra ver Poeira voar E vou rolar no meio da faixa Pro bandeira levantar Tô preparado pra ver A poeira voar E vou rolar no meio da faixa Pro bandeira levantar Corral pode soltar o boi Que meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Pode soltar o boi Meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Eu nasci e me criei na catinga e no cerrado Vendo o cavalo caindo E vou enfrentando o cavalo Vaqueiro de hoje Não tem o que reclamar É pistear e a molhada Pra o boi não machucar Mas quando chega na disputa O campeão Pra encarar todo o grande Aí é complicação Tô preparado pra ver Poeira voar E vou rolar no meio da faixa Pro bandeira levantar Tô preparado pra ver Poeira voar E vou rolar no meio da faixa Pro bandeira levantar Corral pode soltar o boi Que meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Pode soltar o boi Meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Vai, vai, vai Estregado Oh, pode soltar o boi Que meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Pode soltar o boi Meu cavalo está na espera Não importa se ele é grande Que eu derrubo ele na cela Oh, sucesso maravilhoso Do meu amigo, amigo Da turma da pisada Chama no piseiro Chama, chama no piseiro Vai, vai, vai Eu tô estregado Se tem forró Ninguém vai ficar parado Nesse piseiro O paredão fica ligado O véi chegou Encostou de mansinho Gastou uma gatinha Pra dançar o miudinho E o novinho começou a cochichar E o novinho começou a cochichar Se o novo não tá aguentando Eu posso dizer assim Joga no véi Joga pro véi Joga no véi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tô estregado Se tem forró Ninguém vai ficar parado Nesse piseiro O paredão fica ligado O véi chegou Encostou de mansinho Gastou uma gatinha Pra dançar o miudinho Se tem forró Ninguém vai ficar parado Nesse piseiro O paredão fica ligado O véi chegou Encostou de mansinho Gastou uma gatinha Pra dançar o miudinho E o novinho começou a cochichar E tá véi Joga pro véi Joga pro véi Joga no véi Se o novo não tá aguentando Eu posso dizer assim Joga no véi Joga pro véi Joga no véi Meu joga, joga no véi Joga pro véi Joga no véi Vai, vai Vai, vai Eu tô estregado E o novinho começou a cochichar E tá véi E tá véi Danado Que não para de dançar E o novinho começou a cochichar E tá véi Danado Que não para de dançar Se o novo não tá aguentando Eu posso dizer assim Joga no véi Joga pro véi Joga no véi Oh, menino Chama no piseiro Chama, chama no piseiro Vai, vai Eu tô estregado Se tem piseiro de rei vai ficar parado É mulher pra todo lado Rolando bala pra cá Aqui tá bom E tem o tempero da emoção Pra acabar com meu coração Ainda vem me provocar Só quero ver Se tem homem que aguenta Quando a mulherada Entra e começa a balançar Porque o efeito está na nossa visão Mas quem pagar é o coração Porque não tem voz pra falar Pode balançar Pode balançar Sa fondeiro Puxa o pole Não deixa o forró parar Pode balançar O popó Pode balançar Com baiano dos teclados Ninguém vai poder parar Pode balançar Pode balançar Sa fondeiro Puxa o pole Não deixa o forró parar Não deixa o forró parar Pode balançar O popó pode balançar Com baiano dos teclados O mundo inteiro vai dançar Vai, 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 vai Um, dois, teclados Tenta e fizeram de rei vai ficar parado É mulher pra todo lado Rolando Rolando Fala pra cá Aqui tá bom E tem o tempero da emoção Pra acabar com meu coração Ainda vem me provocar Só quero ver Se tem homem Que aguenta Quando a mulherada Entra e começa a balançar Porque o efeito Está na nossa visão Mas quem pagar é o coração Porque não tem voz pra falar Pode balançar Pode balançar Sa fondeiro Puxa o pole Não deixa o forró parar Pode balançar O popó Pode balançar Com baiano dos teclados Ninguém vai poder parar Pode balançar Pode balançar Sa fondeiro Puxa o pole Não deixa o forró parar Pode balançar O popó Pode balançar Com baiano dos teclados O mundo inteiro vai dançar Vai, vai, vai Um, dois, teclados Você maltrata o meu Coração Vem deixando louco Na solidão Você é ingrata E não sabe amar Vem deixando louco A te esperar Eu faço de tudo Pra você saber O quanto eu te amo Hoje eu quero é você Agora estou aqui Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Aqui Agora estou aqui Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Aqui Quero mandar um abração Pra toda a galera Que curte Bateando os teclados Você maltrata o meu coração Vem deixando louco Na solidão Você é ingrata E não sabe amar Vem deixando louco A te esperar Eu faço de tudo Pra você saber O quanto eu te amo Hoje eu quero é você Agora estou aqui Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Aqui Agora estou aqui Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Aqui Você maltrata o meu coração Me deixando louco Na solidão Você é ingrata E não sabe amar Vem deixando louco A te esperar Eu faço de tudo Pra você saber O quanto eu te amo Hoje eu quero é você Agora estou aqui Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Assim Agora estou aqui Sozinho sofrendo Sozinho sofrendo Louco de amor Cadê você? Aqui Música 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 Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.